A questão de Deus e Caim foi o seguinte, Caim era o primogênito. Se Deus executasse Caim, porque matou Abel, quem ia dominar era Lúcifer, porque Lúcifer era casado com Lilith. Então é só uma questão de legalidade. O mundo é de Caim. Veja aí, o mundo é de Caim. O rei do mundo é Caim. O mundo é igual a Caim. Caim tem muita força. Os caras que mataram os índios de São Paulo, construíram São Paulo. Se deixasse os índios lá, até hoje não existia São Paulo. Então, Caim era forte, ele era bravo, ele era assassino e ele construía cidades. Caim não ficou diabético, Caim não ficou hipertenso, Caim não ficou doente. E Deus protege o que é ruim? Deus não protegeu o que é ruim. Deus deixou a primogenitura, o príncipe, chamado Caim, que fundou várias cidades. Inclusive, eu acredito que Enoque é filho de Caim. Aí vem os teólogos e dizem, não, existia dois Enoques, existia três Enoques. Não, a Bíblia fala que Enoque, aquele cara que subiu, foi morar com Deus, era filho de Caim. Está na genealogia de Caim. Então, Caim foi forte demais. Caim fazia cidades, mas ele era assassino, ele matava, ele era falso. É o mundo que você vive hoje. O mundo é falso, é assassino, é interesseiro e bota para descer. Os descendentes de Caim foram criadores de instrumentos musicais, fundição, cidades, armas. Então, a raça de Caim foi de lascar, meu amigo. Era para ser os imbeciles abestalhados. Eu sou filho de Caim, bababá, bababá, bababá. Eu sou filho de Caim, não sei nem ler. Eu sou abestalhado, sou filho de Caim. Bababá, bababá, bababá. Ao contrário, os caras eram ruins, matavam, matavam só porque olhavam para eles. Mas eles fundavam cidades, eles cresciam, eles matavam índios, eles subiam. Eles... Até hoje, quem manda nessa jossa aqui, é duas pessoas. É Caim e Lúcifer. Tudo isso te darei, se prostar de me adorar. Por isso que prosperam os ímpios. Não tem ímpio, que é alésio, idiota e morre de fome. A chamada DNA antigo. DNA antigo. O DNA de Caim, ele é próspero porque Caim é um príncipe. Não importa se ele é bom, se ele é ruim. É como um rei. O rei manda matar, o rei manda se lascar, mas é rei. E pronto. Caim foi morto por um parente dele. Uma flechada acidental, quando tinha 700 anos. Só, mas viveu... Meu Deus do céu, morreu uma criança, meu Deus. Viveu 700 anos o bichinho e foi... Viz Maria. Como é que tu sabe disso, hein Larissa? Larissa? Larissa Mendes. Hein Larissa? Caim foi morto por um parente dele, com uma flecha acidental, quando tinha 700 anos. Oh rapaz, morreu tão jovem. Não é? 700 aninhos. Mas esses 700 anos, meu amigo, ele botou pra descer. Ele construiu cidades, construiu império. Até casar, Caim casou bem. Caim casou com uma princesa. Uma princesa norte. Em vez dele casar com a noiada lá, da maconha lá, do... Como é o nome? Cracolândia. Ele casou com uma princesa, meu irmão. O mundo é de Caim. A política é de Caim. Ou nós fazemos acordo com Caim, ou nós se lasca. Tá entendendo? Agora, se Deus tivesse executado Caim, quem ia mandar era Lúcifer. Aí ia ser um anjo. Ia ser um domínio angelical. Então, aí a coisa ia complicar. Por isso que Deus até protegeu Caim. Botou sinal nele. Ele não deixou ninguém matar ele. Entendeu? Ele morreu de uma flechada acidental. Conta essa história direitinho, menina. Que eu quero ouvir, tá? Então, a questão de Caim foi essa. O mundo é de Caim. A política é de Caim. Veja que, às vezes, as vezes, tá? Os piores políticos são eleitos. Mais do que os outros. O cara é bom. Eu sou o Chiquinho. Vote, meu! Eu sou o Chiquinho. Eu não devo nada a ninguém. Eu nunca roubei nada. Eu, assim, eu devo 10 reais na bodega lá de Dona Mariquinha. Mas eu vou pagar. Assim, eu nunca desviei. Eu nem botei chifre na minha mulher. Não sei se ela botou em mim. Mas, assim, eu sou tão legal. O povo não vota. Aí o cara... Bota pra arrasar. Como o Raposo Tavares. Botou pra arrasar. Matou. Fez o diabo. Raposo Tavares morreu de velhice. E morreu como senador, como ouvidor, morreu da coroa portuguesa. Então, isso existe uma parte de DNA, tá? É. Existe uma parte de DNA. O domínio não existe nessa ideia, não. Quando um bandido tem o DNA de Cain, ele domina. Dentro da prisão, ele domina aqui fora. Ele mata quem que ele quiser. É questão do DNA. O DNA de Cain é um DNA de príncipe. Quando Sete nasceu, Cain já estava há 300 anos na frente de Sete. 300, 400 anos na frente de Sete. Né? Entendeu? Quando outro príncipe nasceu, que era Sete, eu acredito, pessoalmente, que já estava mais de 500 anos à frente. Né? Nós temos que fazer acordo com Cain, tá? Segundo o livro de Jazar, ou o livro do Justo, Cain foi morto, flechado por Lameque. Ah, e Lameque era filho dele. Era parente. Quando se aproximaram, Lameque percebeu o que havia feito. Perdendo o controle, também matou Tubacaim. Matou Tubacaim, mas esses caras viviam matando, né? Não era um estadinho, não, viu? Obrigado, farol. Um cheiro em você, tá? Obrigado. É, ele acabou, né, recebendo o que ele, né? Querendo eu não, a maioria ainda prefere o ladrão. Desde que o tempo de Cristo, até os dias de hoje. Valeu, Alcione! Valeu, valeu, valeu. Essa mulher é demais. É, é. A flecha tá na brima. Tá na brima? Tá onde? Na brima. Aí é o livro dos justos, né? Na próxima eleição, se Chiquinho se candidatar, ele ganha. Às vezes nem ganha. Não, o povo, tu tá por fora do povo. É, você quer se sentir uma quenga? Seja candidato. É, o povo olha pra você assim, já, mas eu vou votar naquele doutor que trans, que desviou, tal, entendeu? Oxe, vou votar numa bestalhada, que é Chiquinho. Hum, Chiquinho só faz dizer, tá na brima, tá na brima, tá na brima, tá na brima. Eu prefiro, né, barra, barra, aí é resultado. Sempre foi assim, tá? Os reis que você olhar na história, você olha na história, os reis que mais dominaram foram os mais cruéis. Estou de história, menina! Esses cabos têm um DNA evoluído, chamado DNA velho. Vou falar pra você agora sobre o DNA velho. Aguarde! Eu irei revelar o poder do DNA velho! É, o sistema tem seus candidatos. Então, você tem que fazer acordo com esses velhos, tá entendendo? É, tem que fazer, meu irmão. É canhinho, eu tenho que fazer acordo com canhinho. Eu não faço acordo com canhinho, então vai se lascar, vai se lascar. Essa eleição já está decidida, sempre foi assim. É a mesma merda! Desculpa, é, na bosta, merda ou bosta? Peraí, é a mesma coisa, tá entendendo? É, Deus queira que entre. Agora, quando entra um, meu amigo, e tenta botar moral, a turma arruma assim. Ele solta um pum, ele deu um espirro, ele arruma isso aí. É o DNA de canhinho, você tem que fazer acordo com canhinho. Ou ele destrói você. Tá? Olha na história, gente! Estuda história, menino! Vamos lá? Vamos, vamos! Vamos! Vamos embora! Maltzetung. Matou, nada mais, nada menos, do que 80 milhões de pessoas! Genzi, Genzi, Genzi Scan, foi o maior FDP do mundo! Genzi, Genzi, Genzi Scan, é um filho de mulher e tal! Filho, filho, Genzi, Genzi! Matou gente demais, bichinho! Ritinha, Rita, Rita, Rita matou um bocado de gente, Rita. Era, ele ganhou até o prêmio nobre da paz. Mas Rita tem alguns motivosinhos, né? Mas ele matou um bocado. Vamos, é, Iosef Stalinzinho. Iosef Stalin, criador da União Soviética, União Soviética, e do comunismo, que é santificado por algumas pessoas! Salve o comunismo! Comunismo é uma cagada! Só Iosef Stalinzinho matou 60 milhões de pessoas! Ô, caba legal! E morreu de velhice! Morreu de velhice! Sabe por que ele morreu de velhice? Porque ele não é pentecostal! Porque se ele fosse pentecostal, no momento que ele desse um pum, o pastor dizia, você vai se lascar, porque você deu um pum, Deus vai punir você! Mas ele só matou 60 milhões de pessoas! Quem nunca matou 60 milhões de pessoas? Ai, ai! Então, a raça de Caim continua dominando! Legal! Eu gosto de vocês, viu? Eu gosto de vocês! É claro, meu amigo, eu tenho que tirar o meu da reta! Eu gosto de vocês! Vocês são legais! Ha, ha, ha! Oh, não! Vocês são legais! Ha, ha, ha! Eu estou contando uma historinha aqui, Mas, na verdade, nada disso tudo é mentira! Ha, ha, ha! Nada está comprovado! Isso é história que as pessoas contam! Ha, ha, ha! Ha, ha! Eles continuam dominando o mundo! Irão dominar até o final dos tempos! Ha, ha, ha! O DNA chama-se DNA velho! Sangue azul! R, 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 N, A, não sei o que lá da Baixa da Égua! Eles estão infiltrados em toda a sociedade! Um DNA velho que domina os demais! Ai, ai! A Sônia quer o água no Papi Chiquinha! Uh! Hum! Então, nós temos que fazer acordo com o Caim! É! Os pastores mais bravos que tem, É os que mais dominam! O domínio está na mão de Caim! Pronto! O domínio político do mundo, né? É! É verdade! Ai, meu Deus, até suei! Os heróis são genocidas! Linda fala! É! Os dominantes! Né? É! Tem que... Você vê aí! Lampião! Hum! Herói do Nordeste? Viz Maria! Quantas pessoas Lampião matou por dinheiro! Né? É! Tem toda a razão, pastor! São os que mais dominaram, São os que mais mataram! Sim, bicho! Tem que... Tem que meter a espada na bunda dos outros! Então, Caim! Quando Sete nasceu, E Sete começou a adorar o Senhor! Caim já estava com 500 anos! Em 500 anos faz muito menino, não faz? Então, todo o sistema político do mundo, Tem a mão de Caim no meio! Na verdade, Caim continua vivo! Você tem que obedecer Caim! Se você não obedecer, ele te lasca! Mas lascai-vos mesmo! Lascai-vos mesmo! Lascai-vos? Sim! Porque é um dominador! É por isso que o pessoal fica reclamando de política, Mas vota neles! Está entendendo? É, bichinho! É! Ah, põe eu vou arrumar uma filha de Caim para casar! É! Se arrumar a filha de Caim para você casar, Então você terá o DNA velho, né? RNA positivo! Né? Os que dominam a religião, o domínio geral! A religião também é política, tá? É! Então, e agora eles são produtivos demais! Eles pegam um lugar, que é um lugar atrasado, e transformam numa metrópolis! Essa é a parte positiva de Caim! Caim é construtor! Entendeu? Caim é produtor! Caim vai, bota para arrasar! Bota para arrasar! Está entendendo? A ver o cara é de Abel, ou é de Sete, mas é... Caim vai... Ele vai e consegue mesmo! Consegue mesmo! É! Então, como diz o filme, Eu adoro o Homem Brabo! Ah, bem o filme da autocompaticida, né? Ela... Ai, adoro o Homem Brabo! É! Ah, no Nordeste, o cara que quisesse sobreviver no Nordeste, ele tinha que ser bravo! Os coronéis eram bravos! Fizesse qualquer mal a um coronel desses, que ele mandava matar e pronto! E pronto! Os colonizadores eram muito bravos! Os bandeirantes mataram com força! Mataram, estupraram, lascaram, mataram até católicos! O maior exemplo de político que eu acho é o de Raposo Tavares! Estuda a história de Raposo Tavares? Ele chegou a matar padres, capuchinhos, rezando! Ele era punido, depois vinha uma CPI, liberava ele, depois vinha não sei o que lá, e ele voltava! Morreu de velhice! Em casa e como ouvidor morro da coroa portuguesa! E às vezes o cara é abestalhado, não faz mal a ninguém, não tá bem, não sobe! O DNA de Caim chama-se DNA velho! Ele tem primogenitura! Mas Deus pegou o povo judeu para ser mais abençoado do que os filhos de Caim! É, e se tiver no meio dos judeus algum filho de Caim? Lembra que os fariseus falaram com Jesus? E Jesus disse, ó, nós temos pro pai Abraão! Aí Jesus olhou pra ele e disse, vós tem pro pai o diabo, e quereis agradá-lo! Vocês não são filhos de Abraão! Ei, sacra, eu gosto da prima! Ai! Eu amo os judeus, tá? Mas os judeus são um grupo de pessoas, né? Não vá esperar judeu rezando, tem muitos judeus abençoados, mas também tem muitos perturbados também! Como em toda a ação tem, né? É, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, tá escrito na Bíblia? O mundo jaz no maligno, né? O mundo é de Caim, você tem que saber lidar com Caim, tá? É, eu conheci professores brutos e estúpidos, mas eram os melhores professores! Ele mandava um qualquer se lasgar, até pastor mesmo, tinha pastor brabo, que saia na tapa com os membros! Era o quê, rapaz? Tipo, mas os caras eram fera, eles oravam! Ou seja, o DNA de Caim pode estar em qualquer um de nós! E podemos, né? É! João Wilson de Assis, é tédio, em marasmo, como vencer Maurício de Nassau, Raposo Tavares, Prosperidade de Recife e de New York! Olha, Maurício de Nassau, eu tiro meu chapéu pra ele, tá? Meu livro vai falar dele! Maurício de Nassau foi o único dominador que respeitava os índios e não fazia da espada, mas teve também, teve muita guerra, né? O holandês matou muita gente, né? Então, mas o Maurício de Nassau tem todo o meu respeito, tá? O Raposo Tavares, não é questão de Raposo Tavares ter meu respeito ou não, na história de Raposo Tavares eu vejo os políticos, né? É um cara que, o pai dele era desviador de verbas da coroa portuguesa, ele veio pro Brasil punido, já veio novinho, o filho se tornou desviador também, matador de capuchinhos e ele era católico, né? E fez tudo que era miséria que você imagina, e a coroa punia e a coroa perdoava, a coroa punia e a coroa perdoava, e o cara ainda tinha sorte, ia pra guerra, morreu, ele foi pra guerra com 1.300, 1.300 homens, voltou com 200 e voltou vivo, né? É, seria um tipo de DNA, né? Eles já sabem, a ciência já sabe desse DNA, tá? É um tipo de sangue que tem. É, então, queira ou não, temos que fazer acordo com eles. Seria por isso que Isaac fez acordo com os amalequitas? Isaac não era burro, mas Isaac fez acordo com quem mais perseguia ele, né? Mas sabe-se que o que a Bíblia mostra sobre Caim, o que a história mostra, o que a tradição mostra, que o cara era fera. E se Enoque for filho de Caim, ele botou pra arrasar, porque Enoque dominou o mundo mais de mil anos. Enoque era um político. A igreja não prega isso. A igreja peça assim, Enoque era um homem que vivia rezando, Ave Maria, cheia de graça, cheia de graça, Ave Maria, Maria, cheia de graça, Maria Maria. Enoque era um dominador tremendo, ele era um político mundial, ele era um iluminati. Enoque foi quem construiu todas as pirâmides, inclusive a da China, que é a maior do mundo. Enoque conversava com anjos, tinha contato, amizades com anjos, os anjos ajudavam ele a fazer as pirâmides dele. Quem construiu as pirâmides foi Enoque, e o nome de Enoque chamava-se Salsal, Salsal, Saurite, Saurite, Saurite. Saurite era Enoque, Enoque era um dominador popó, político. E de repente começou a ter contato com Deus e foi embora, ele estava vivo lá por cima, ele estava até assistindo no Youtube. E Enoque pode ter sido filho de Caim. Caim era príncipe, é como assim, pra você ser príncipe, você tem que ser legal, assim, falhar educado e ser bonzinho com todo mundo. Não pode chutar o gato e nem pisar no rabo do gatinho. Não pode olhar pra bunda de ninguém e nem desejar a mulher do próximo. Pra você ser um príncipezinho gostosinho e maravilhosinho. Aí vem Caim, matando, estupando, lascando, é diabo, é principado de DNA, gente. Tem gente até que pensa que Caim é filho do diabo, não é, porque o diabo é fêmea. Ele é filho de Adão e Eva, e é o príncipe, é o primeiro, pré-mê, pré-mê-mê e roró. Ele tem direito, é como um rei, o cara é ruim, é safado, mas é rei. Então, vamos entrar na onda do rei. Por isso que Cristo não quis esse sistema. Cristo é Abel. Cristo não quis esse sistema. Ele disse, esse reino eu não quero. O meu reino é eterno. Né? A Bíblia quase não fala de Enoque. Farol de leitura. O primeiro faraó foi Saurite. Primeiro faraó, farol de leitura. Tá certo, a igreja não fala tão profundo como o senhor fala. É, porque cada um tem seu espaço. Aqui no meu espaço a gente tem que moer, né? Pra miuçar e tirar o tesouro que é o conhecimento. Caim, matador e traidor, mas era príncipe. Tá entendendo? É por isso que tem jeito, que é ruim, é safado, a mulher não deixa. E o cara é ruim, dominador e tal. Mas a energia dele, do DNA dele, é de Caim. Né? Tava pensando nisso, pessoal. As pessoas boas se mais se ferram. Sim, quem mais sofre nesse mundo, com o diabo e com o próprio mundo, é as pessoas boas. Quem é ruim, meu amigo, bota pra lascar. Né? É. Quem é ruim, bota pra lascar. É uma questão de DNA. O cara era hacker. Aí saia roubando dinheiro dos bancos. Aí a turma descobriu, porque ele fazia umas festas e costumava rasgar nota de 100 na festa. E cada um ia procurar os pedaços e saia emendando. Aí alguém contou, o cara disse, tá errado esse negócio. Quando descobriram que ele era o maior desviador do Brasil de dinheiro de banco. Ele, ele, era uma mão no computador, outra mão no outro. Enquanto aqueles caras ficam só vendo, é, 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 sexo e safadeza no computador, ele não. Ele, 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 ele tava nos bancos, entrava, fazia conta no exterior. Era dois computadores, um na mão, outra, dois. A polícia bateu em cima Aí ele entregou as 10 contas que tinha Olha, será que ele entregou todas? Aí a polícia disse Você tem duas opções Qual? Ficar preso Ou trabalhar pra nós E ainda receber um salário e participar da polícia Como? É, você tem duas opções Decida Aí, qual é as opções? Entrega as contas Aí tem aqui as 10, as outras eu acho que não entreguei não Ah Aí, assim Aí qual é as duas opções? Você vai ficar preso Sim, e qual é a outra? Você participará da polícia, receberá um salário E ainda receberá computador E informações para você descobrir os outros hackers para nós Ah, eu acho que eu vou querer o segundo E então ele virou policial Tá entendendo? Então hoje ele é uma mão no computador Outra mão no outro e o pé no outro Os dois pés Isso é DNA, gente Isso é DNA E aí a mãe chega e diz Minha filha E meu filho é tão inteligente Ele sabe ligar o celular Ele tem 18, 19 anos Sabe ligar o celular Que menino inteligente Ele sabe até mandar nudes Ai, ui E o cara lá, jovenzinho Fazia festa Aí só que ele vacilou Na festa Ele começou a rasgar nota de 100 Uhul Rasgando nota de 100 Quem achar os pedaços de emendar É de quem pegar E a turma Esse cara tem um DNA evoluído Esse cara tem um DNA evoluído Não tem? É Eu acho incrível isso Né? Isso é incrível Incrível O cara entra Eu vou entrar aqui na Polícia Federal Vou entrar lá na Nova York Lá na NASA E assim, ó É conversando Que lá Incrível Isso tem que ter uma mente, gente Né? Então, isso é um DNA Aperfeiçoado Chamado DNA velho O DNA velho É aquele DNA Que tem mais informações Do que outro Como é que esse DNA Tem mais informações Do que outro? É Cain matou Abel E depois De uns 500 anos Nasceu Abel Então, quem é que tem mais informações? O DNA de Cain Quando Abel nasceu O Cain já tinha fundado Mais 5 cidades Olha que o cara com 700 anos Faz muito filho, viu? Faz filho demais E os caras antigamente Gostavam de fazer, viu? Era Gostava da fruta Tem uma menina gênio Aqui na minha cidade Ela é bem rápida Ela só tira 10 Sim São DNAs, né? Então, o DNA velho Ele tem mais informação Do que o DNA novo Se nós pensarmos Muitas das nossas ações Vêm de DNA, tá? É Às vezes a mulher é bandida Gosta de bandido Né? Não sei nem ligar Um notebook Não sabe não Silvia Regina Silvia Regina Você precisa Aperfeiçoar Esse DNA É Conheço alguém Que é um hacker Meu DNA é lascado Ivan Ferreira Meu DNA é lascado Receita de amor Conheço alguém Que é assim É Regina Silva Salles Diz Ah, eu não sei nem ligar o computador Não E o cara aqui, meu amigo Era Se ele tivesse quatro mãos Era pior ainda Que era uma mão no computador Da noite Aí ele pegava Entrava na caixa Entrava no banco do Brasil Ele tirava o dinheiro tudinho E os caras do banco Não descobriu Quem descobriu Foi as festas Quando ele fazia festa de balada Ele não tinha nada que fazer Ele dizia Pega aí Quarenta mil reais Vamos rasgar Uhul Rasgando o dinheiro Rasgando o dinheiro Aí a turma que partiu Ela diz Ih Esse cara está arrumando dinheiro Aonde para rasgar Aí foi aonde Caiu na rede Mas a proposta foi boa demais Você escolhe Você está preso Hum Ou você vai trabalhar para nós Não receber um salário bom Hum É mesmo? É Será que ele entregou as contas todas? Será? Então Um cara desse É aperfeiçoado demais de mente É o DNA antigo Está entendendo? O DNA tem força, gente Eu não sei nem usar direito o celular É Tem Os caras pegam um celular desse Agora que tem zap Que tem não sei o que lá Entra Muda tudo, né? Para, assortudo E tudo tem mais chance A questão é o DNA velho, tá? Vamos lá Para o DNA velho Bora DNA velho Que é o de cainho, né? O DNA velho Não é assim É o DNA velho Não O DNA velho Seria um DNA de ponta de raça Um príncipe Então vamos dizer que Tem um pastor Que tem um DNA normal E tem um pastor Que tem um DNA de cainho Tá entendendo? O pastor Que tem um DNA normal Ele fica na igrejinha dele Com dez pessoas Fé mais fé Amor mais amor Quem não tem Peça o salvador Eu Foi sem fé Sem amor Não pode agradar ao Senhor Aí o pastor Ele é pastor também Homem de Deus Mas tem um DNA de cainho Vamos fazer igreja Quarenta, cinquenta igrejas Duzentos Se você não Se você não corrigir Sai comigo Você sai da minha igreja Sai da minha igreja Vem a outra Vem lá Ele domina Domina o DNA forte Danado Por que? Por que Deus não foi Com um matutuzinho lá do sítio Fé mais fé Amor mais amor Hã? Por que o cara sai do sítio E vira o maior Construtor civil da cidade DNA Dá pra mudar o DNA Tipo ser Feliz no amor? Dá Tô Espremer no meu DNA Esprema Esprema Menino Alcione Esprema o DNA Esprema o DNA Isso é muita sorte na vida Não, isso é A questão de DNA O que pode fazer? O que pode fazer? O segredo é casar Com uma filha de cainho Mas o problema É que ela vai mandar na gente Quero ter DNA de riqueza Deus dá esse DNA de riqueza Deus aperfeiçoa o nosso DNA Mas eu estou falando Que existe um DNA velho Esse DNA velho O cara Às vezes o cara É todo complicado E tem as coisas E vai e bota pra descer Tá entendendo? Isso tem questão de DNA também O cara bota uma bodeguinha E passa 30 anos com aquela bodeguinha E tem cara que bota uma bodeguinha Com 3, 4 anos ele vira um supermercado Tá roubando Eu não sei se ele tá roubando ou não Mas ele bota quente Bota quente Então chama-se DNA antigo Ele tem mais informações do que o DNA novo E aí mesmo um pastor Serve de Deus Que vai pro céu Um padre Tá entendendo? Ele desenvolve É Casei com uma cainana Cainana É Apoia a bicha é danada Apoia Tem um amigo meu Que casou com uma fazendeira Braba A bicha é braba Mas também tudo que ele faz Prospera Ela é braba e bota Não Sargento rapaz Tu tá pensando o que? Se brincar ele apanha dela Né Mas meu amigo A mulher vai É quente Ela compra Ela vende Ela É Ela compra Ela vende Ela vende Ela compra Ela compra Ela vende Também tem umas boizinhas Que gostam de imaginar O DNA É A boizinha não vai atrás de um doutor Vai atrás de um traficante Ela pula Ela dança Ela pula Ela dança Ela dança Ela dança E toma a bunda pra cima Então Ticla 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 Às vezes é o DNA Que leva a pessoa pra esse mundo Então tem como consertar o DNA Não tem? Como mudar o DNA Veja aí Como desentupir o DNA Por isso que tem homem bruto Nojento Ruim E a mulher não deixa O cara é brabo E a bicha Ai Meu marido é brabo Sim Mas o que ele pega Vira ouro Vai brabo E tem três putas lá fora E não fala A minha chora não Ai sim senhor Eu vou orar Pra você se converter E às vezes o cara é tão legal Eu sou legal Sou delicioso Sou legal E não dá certo O DNA vale muito Tá? É Veja aí o vídeo Como desentupir o DNA O Jôs de Assis Né? O demônio não pode Imitar A voz de pessoas Aí já é outro assunto Então preste atenção O DNA antigo É o DNA de Caim Você tem que respeitar Caim Porque ele manda na gente Tá? Não adianta O pastor ficar dizendo Ai Estamos sendo dominados Nós sempre fomos dominados Sempre nós fomos dominados Tá? Cada um que escape Cada um dá acesso O que é de César Sempre houve o César no mundo Não adianta um pastor Chegar no YouTube Ou na televisão E dizer Ai O domínio da besta Sempre fomos dominados Me mostra um tempo Que a gente não foi dominado Hã? Dominado na religião Dominado na política Tem sempre um dono O mundo tem dono Tá? O que você tem que fazer Não é atacar esses caras Porque esses caras Têm um DNA forte É você Se agarrar com Jesus Pra ser feliz Enquanto vive Não é você deixando de comer Naquela lanchonete Que é do dominador Que ele vai falir Ele não tá nem aí pra você Ele não sabe nem que você existe Entendeu? É você ser feliz Com Jesus Dar a César O que é de César Entendeu? Dar a César O que é de César E dar a Deus O que é de Deus O DNA antigo Pode ser útil Eu acredito que Enoque Era filho de Cain Então Enoque Mesmo filho de Cain Foi pro céu Então o cara Mesmo tendo o DNA de Cain Pode ser bom Ele pode ser um lameque Ele pode ser Um tubal Cain Sim Você Tubal Cain Não foi quem inventou A guitarra A harpa Os instrumentos Então esses caras Não eram bestalhados Gente Não era É É porque eles tem Um DNA Chamado DNA velho Ou DNA principado Né Podemos alcançar Um principado Podemos Mas esse principado Que eles tem É sobre o domínio da terra Então eles vão dominar mesmo Né É Eu estive fazendo a pesquisa Em um determinado lugar Os políticos dominantes Que dominavam o lugar Então Eu estava fazendo a pesquisa E disse Eu vou fazer a pesquisa Então eu peguei o nome Né Peguei o nome deles Sobrenome Família E sabe o que eu descobri Gente É tudo a mesma família É primo É sobrinho É tio Quando entra um pobre no meio Eles tiram É tudo a mesma família Até namorar E as filhas Namorando o filho do outro São dominadores Que vem com as caravelas Você está entendendo? Então Isso é uma questão de DNA Olha a tua cidade Eu não sei Depende de cada cidade Cidade grande, né Mas olha Olha O sobrenome Dos dominantes E veja de onde eles vieram Se eles vieram De uma tribo Ou se eles vieram Nas caravelas E os caras da tribo Não existem não, né Chama-se DNA Eles vão lá E botam para arrasar Eles chegam Numa cidade E a cidade Vira 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 grande Né É a força Você vê pela Bíblia A Bíblia Quando Caim Saiu da presença de Deus Ele foi Começou a construir cidades Começou a fazer as coisas Inventar instrumento Inventar tanta coisa Né Tem que fazer Acordo com Caim Seja igreja Seja política Seja vida Eu não faço acordo com Caim Tem que fazer Porque às vezes Seu patrão É filho de Caim Não é que Vai para o inferno Não tem nada a ver Uma coisa aqui Isso é coisa de DNA Um filho de Caim Pode ir para o céu? Claro que pode É nó que não foi para o céu E foi vivo Então o filho de Caim Pode ir para o céu Mas o comportamento Do filho de Caim Geneticamente falando Né É brabo É ignorante Ele bota para lascar Ele bota para fufu Fufu o que? Fufu lascar E se dá bem Tá entendendo? É como se houvesse Uma brabeza Um estilo Né De vida Levado Para o DNA Tá? Eu estive estudando Os dominadores do mundo Do mesmo jeito Né Fulano Era filho Bastardo De um dominador Americano Sabia não? Até hoje As pessoas gostam dele Então o domínio Não está ligado Só as ideias A pensamento Tem gente que tem ideia boa Não consegue dominar Nenhum cachorro em casa O domínio está ligado A DNA Tá? E um dia você vai perceber isso Que mesmo um cara preso Numa prisão Consegue dominar tudo Mais do que um solto Né Qual era a língua de Caim? Falava qual era a raça de Caim? Judeu, chinês Judeu, chinês não existia Porque os judeus começaram a existir Quase quatro mil anos depois de Caim Caim existiu antes do dilúvio Caim é pai de todos os dominadores Né Ele é pai daqueles que trabalham com aço É pai daqueles que trabalham com música É pai É como se fosse um DNA político Um DNA poderoso Deus não perguntou a Satanás de onde ele veio Ele disse Venham de rodear a terra É Então Agora não quer dizer assim Filhos de Caim vão tudo para o inferno Filhos de Abel vão tudo para o céu Não tem nada a ver uma coisa com outra Tá? Não tem não Mas existe uma Um sinal químico e elétrico No DNA que gera o domínio Né? É Você Olha Vamos para uma cidade A cidade Todo mundo é manso na cidade Todo mundo é manso Todo mundo é calmo Todo mundo é manso Todo mundo é calmo Não sai do lugar Aí você vai para uma cidade Onde os caras vai Vem Tá Bum Né? É Sobre Caim se arrependeu Não Não tem referência bíblica Né? Caim se tornou um político Né? Fortíssimo E Segundo a família Enoque Era um político A igreja não diz isso Porque nós A maioria das pessoas odeia política Mas Enoque era um popó Um político Agora um político amado Muita gente chorou quando ele foi levado Né? Não se referia a comunicação Com isso Não se referia a comunicação em geral Com os mundanos Porque senão seria necessário sair do mundo Tá na Bíblia Com isso não me referia A comunicação em geral com os mundanos É Os mundanos O mundo tem príncipe Tá? E sempre terá Não fique assim pensando Vamos derrubar Os dominadores Não derruba não Tá? Não tem nada novo É tudo manipulado Porque ele Só Jesus Para nos guardar Quando Jesus veio Ele teve perante Caim E É Alguém disse Para Jesus Eu tenho o poder De dar e tirar a tua vida Aí Jesus falou Nenhum poder Você tinha sido alto Não fosse te dado Mas Eu Meu reino Não é deste mundo Ele falou para Caim Meu reino não é deste mundo O meu reino é eterno Eu Eu não vou tomar o poder de você Ali Caim estava dentro do dominador Que era Exatamente É Aquele que lavou as mãos Né? Quem é que lavou as mãos? Pilatos Até a igreja Até que Roma Entrasse A igreja vivia onde? A igreja vivia como esmolé Pedindo esmola Se escondendo Dentro dos templos Dos túmulos Dos cemitérios Quando Roma entrou Titi-ti-ti Bluv Aí A igreja virou príncipe E foi para os palácios Então Essa turma Ela vai E bota para arrebentar Tá entendendo? Quando Constantino Que era um príncipe Da raça Dos Césares Entrou na igreja A igreja mudou Do dia para a noite Sim Os crentes Só surgiram Lá na Alemanha Quando O crente e a política Andou junto O crente odeia a política Mas Quem gerou a política Quem gerou os crentes Foi a política Quando Martim Lutero Se levantou Ele foi apoiado Por um príncipe Alemão E aí Titi-bubum Nasceram os crentes Né? Ou seja O crente Não podia surgir Se não tivesse um príncipe Por trás dos crentes Junto com os crentes Evangelico protestante Nasceram o capitalismo 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 selvagem É Os filhos de Ismael Tinham sinal Se dependesse da fé cristã Jesus poderia vir agora Mas esse DNA de Caim Incentiva o crescimento Neste mundo Sim, eles são avançativos E eles dão certo Incrível Eles dão certo Né? É Eles quiseram fundar Brasília Eles fundaram Brasília E criaram Brasília do dia pra noite Eles quiseram criar Nova York Eles fundaram Nova York Nova York tinha 1.300 pessoas Explodiu Titi-bubum Então Ou faz acordo com Caim Ou não vive neste mundo Né? É Porque eles dominam mesmo Agora isso é uma coisa inconsciente Se é que você me compreende Né? Pastores que tem DNA de Caim Eles botam pra arrasar Bem Vamos dizer que tem o pastor Tonton E pastor Toninho E pastor Toninho Tá me ouvindo? Sim ou não? Tá ouvindo? Sim ou não? Quem é que tá me ouvindo? Pastor Toninho É Então Pastor Toninho Bota uma igreja E passa 30 anos com essa mesma igreja Eu conheço vários pastores que fizeram isso Botaram uma igreja e passaram 30 anos na mesma igreja E ela não cresceu Aí vai o pastor Toninho E o pastor Toninho bota uma igreja em 25 anos Se torna maior do que uma igreja de 100 anos Milhares de igrejas Ou Deus foi com um e não foi com o outro Ou tem alguma coisa de DNA no meio Quem tá Quem tá ouvando eu? Hã? Quem tá ouvando eu aí? Então se Se Deus Não Esse crescimento foi Deus Que Deus é claro Mas tem uma questão de DNA no meio Porque o outro coitado Ficou 50 anos Foi na cruz Foi na cruz Onde o dia Eu vi Aí membro Sai membro E tá 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 membro Tudo bem O homem de Deus Glória a Deus E o outro botou a igreja E em 50 anos Ele dominou o mundo DNA gente Também Também Aí tem orações Tem reza Tem tanta coisa Mas o DNA Influencia sim Sim Porque se Deus fosse Com Toninho Com Toninho Com Toninho E não fosse com Toninho Deus tava fazendo a decepção de pessoa Tava ou não tava? Então deve ter alguma parte humana Nisso aí E a parte humana Chama-se DNA Né? É DNA Tá? Então o DNA Nós agimos muito pro DNA É chamado DNA velho Ou DNA antigo Ou DNA de ponta de raça Né? Por isso também Por isso também Que por exemplo Você casava com a família nobre Aí você virava nobre Aí virava dominador Eles pensam diferentes Eles agem diferentes Vamos ver uma comunidade Lá dentro da Baixa da Égua Dentro do mato A comunidade pensa fazer o que? Pescar e comer Pescar, comer e cagar Pescar, comer Pescar, comer e cagar Pescar e comer Pescar, comer e cagar Pronto Ok Agora vamos pra um dominador Que nada rapaz Vamos produzir milhares de peixes Eita Vamos vender Vamos ser os maiores peixeiros do mundo Bora Ah derruba essa coisa aqui Bota um negócio aqui Vamos lá Contrata um barco pra cá O que rapaz? Sai da minha frente Sai com a sua filha de Caim Bora Oxe Ele bota pra arrasar Aí quando você olha Tem até helicóptero Não tô dizendo que é ruim ou bom Tô dizendo que o DNA dele tem uma força Né? Tem uma força É Pacto com coisas estranhas também muda o DNA Pacto muda Se você tiver uma gota do sangue de Caim E fizer um pacto Possivelmente possa ser que Né? Olha Eu vou dizer pra você que tá na história Vamos pra história? Bora Estuda história menina Menina Estuda história Vamos ver? Bora Vamos lá Quem que gosta de história aí? É Quem que gosta de história aí? Vou dizer isso pra gente ir embora Presta atenção Presta atenção Presta atenção Presta atenção Tá? Existia uma sociedade Que às vezes as pessoas diziam Que era o cabaré do mundo Mas não era Que era os É Os romanos Por causa do carnaval Que todo mundo ia pro carnaval lá no romano Aí botava uma máscara Dava pra todo mundo Comia todo mundo Aí os carnaval só pensavam No carnaval Vamos pro carnaval de Roma Bora Deus é o Minerva E quem eram os romanos? Uma equipe agrícola Diferente dos Dos alemães Que sempre foram guerreiros Aí de repente Os filhos E com esta união Nasceu Nada mais Nada menos Do que os Césares E em menos de 50 anos Roma Roma se tornou o maior poder mundial Mundial Nada menos que Nada menos que Nada menos que Césares E os Césares E os Césares eram matadores Os bichos matavam Os bichos matavam Matavam Viz Viz Maria Os bichos eram bravos Bravos demais Bastava uma gota De sangue romano De César Pra você ser respeitado O Daniel bateu bem Chama-se Soma de Alma Joilson de Assis Soma das Almas Reno e Rômulo Formaram Roma Será que Rêmulo e Rômulo E o Etrusco Entra onde aí O Etrusco As estautas dos Etruscos São tudo rindo assim Eram os homens bonitos Um dos homens mais bonitos Que tem É os romanos É por isso que o cara fala Deus e grego Deus grego Deus romano Que eram muito bonitos E Eles Eram medidos Pelo tamanho do nariz Tá vendo Tá vendo que o tamanho É importante O tamanho do nariz E o tamanho Da orelha Houve até na guerra Onde a pessoa Pra saber se o romano Era verdadeiro ou não Eles mediam o tamanho Do nariz E o tamanho da orelha Pra saber se o cara Era verdadeiramente Romano Entendeu E Roma botou Pra arrasar Em 100 anos Meu amigo Roma dominava A Grécia A Baixa da Égua A Alemanha A Inglaterra Até o Egito Quem entendeu? Então esse sangue Ele tem o chamado DNA velho Enquanto Roma vivia Vamos plantar E comemorar Vamos botar uma máscara E surubar Vamos cantar Aí chega Os etruscos Pastor Tu é doido Será que eu sou mesmo? É De doido e método Todo mundo tem um pouquinho Não tem problema Não Não faço questão Desse DNA Talvez você tenha Porque esse DNA Ele é o DNA Velho Do domínio DNA velho Dos Césares Dominadores Sim O DNA de Cain Mas nós estamos falando De 16 mil anos de idade Isso não tem nada a ver Com salvação Gente Não tem nada a ver Com salvação E os povos Que dominam o mundo São os povos Mais bravos do mundo A gente podia dizer assim Para um país Dominar o mundo Seja bonzinho Seja gostoso Seja lindinho Seja educadinho Quem é os países Mais bravos do mundo? Rússia A China está vindo Com uma brabeza Muito forte O povo americano Que sai de um lado Do mundo E vai fazer guerra No outro Então Não é porque você É bonzinho Que vai dominar Entendeu? É É por isso Que não podemos Ser justos demais Porque o justo demais Se lasca Está na Bíblia Miriam Bezerra Pessoas ruins Têm o DNA de Caim Não Não é só gente ruim Não Aí onde você se engana Todo mundo está enganado Está pensando Você tem que ser ruim Para ser próspero Nada disso O DNA de Caim Tem suas características E tem A questão dos inconscientes Mas o DNA de Caim Tem um certo procedimento Diferente Né? Mas É Tem a parte ruim também Né? É Por isso que Deus não matou Deus não matou Mas tem a parte boa E a parte ruim Você nunca parou Será que Deus Não seria injusto? Caim pintou E bordou Até falou mal Com Deus Falou Eu sou o guarda Do meu irmão E Deus não fez nada Com ele? Hã? Por que Deus Não fez nada com ele? Porque se Deus Fizesse Abriria a margem Para a luz Fedominal total Né? Olha os países Mais bravos do mundo Se eles não são bravos Agora Eles foram Vamos dizer Noruega 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 é um país Manso É um país Que você pode chegar E contar 10 mil reais Na praça Mas a Noruega Era o país dos vikings Quem eram os vikings? Hum Veja a Holanda A Holanda É mansa Mas a Holanda Era o país Dos holandeses Guerreiros E dominadores Do mundo Mercantil Do mundo Dos navios Então Esse DNA Habita em nós Ele tem uma parte ruim E tem uma parte boa Então vamos pegar a parte boa E também não dá Para a gente viver nesse mundo Sem fazer acordo com eles Tá? Eles botam para lascar É Excesso de bondade Lasca É Quem mora no mundo de feras Para sobreviver Tem que ser fera também Um dia Uma colega Muito competente Se candidatou Para a vaga De gerentes Eu ouvi o dono Dizendo que Apesar Dele ser Muito competente Ele não tinha O perfil Muitas famílias Hoje tem Um caim Dentro de casa Infelizmente Deus colocou Um sinal em caim Para que ninguém O matasse Para protegê-lo Ele não era O primogênito? Tem uma série De Netflix Que fala sobre Isso da Noruega É verdade Pastor Então Podemos conversar Mais sobre O DNA Tá bom? Conversar Sobre o DNA Velho O DNA Velho Pode Pode ser usado Ou seja Um pastor Eu Bem Eu tenho 30 anos De evangelho 30 anos Ativos Graças a Deus E eu percebi Que Os pastores Mais bravos Eram os mais Bem sucedidos Era Sai da minha igreja Suma Cadê Jesus? Cadê a Ave Maria? Saia! Aqui só fica Se você corrigir Conforme A palavra E eu Esse dá sucesso Aquele muito educadinho Acaba se lascando Entendeu? O dono Desse procedimento Até Esse funcionário Montar um negócio Próprio Ou trabalhar Para o corrente dele É A questão É que eles são Eles são Partidaristas Né? Um DNA Partidarista Um DNA Forte Muito forte Né? Muito forte Veja que Muitos Tentaram renovar a igreja Teve países Que tentou renovar a igreja E todos foram Abafados E mortos Somente os alemães Conseguiram renovar a igreja Por quê? A igreja atacou os alemães Os alemães atacaram A igreja Porque é questão de principado Tem que ter um príncipe no meio Se fosse um monge Eu sou um monge Sou bonzinho Igreja católicazinha Me obedeça A igreja Corta a cabeça dele Plá! Né? A questão da igreja também Por exemplo A igreja Ela também usa esse DNA Né? A igreja teve que dominar o mundo Se não Tá entendendo? É É É Não basta ser competente A pessoa tem que ter Esse sinal de Caim Para ser bem sucedido Que sinal seria isso? Será um sinal químico? Será um sinal energético? Que sinal será este? Hein? Hã? Então É É uma coisa assim Conversar, né? Eu quero que você diga alguma coisa Estou aqui pra ouvir Acho que tem o DNA de Caim Vim, Maria Põe, use a parte positiva Tá? Mas até os monges Treinam para a guerra Sim E os monges Que mais guerreiam É o que sobreviveram O DNA de Caim Cria um grupo Empresariais Poderosos Que se Não fizer parte do grupo Das cidades Acaba quebrando É Eles Eles são partidaristas Eles formam partido Seja religião Seja política Seja comércio Eles Eles se unem Se combinam Na política é demais Eu olhei e disse pra ele Eu vou olhar Todos os dominadores Dessa terra É primo É parente Que Que negócio é esse? DNA Aí entra Zelezinho Zelezinho Entra na puíca Zelezinho Entra na puíca Coitado do Zelezinho Se conseguir ser vereador Meu amigo E quando um entra um Tem que fazer acordo com ele Se não fizer Creal Eles fazem Uma CPI E Creal Entendeu? A igreja não domina o mundo O capiroto domina Com certeza Mas a igreja tem que sobreviver A igreja tem que sobreviver Então tem que fazer acordo com o Caim Eu sou muito de sonhar Aí outro assunto Nossa É Você tem que entrar na estratégia de Caim Você tem um patrão que é Caim Em vez de chegar atrasado Porque ele não bota você pra fora Ele não quer nem saber E parece que as pessoas obedecem mais a Caim Do que é um leso legal É Os pastores mais brabos A turma de obreiro Se caga de medo deles Os pastores muito manso O obreiro é no pancardo Com o que o meu líder está falando Mas os pastores não Tu não concorda não? Saia! Saia daqui! É desse jeito Não pense que muitos dominadores Da religião, da política São educadinhos não, tá? Eles são educadinhos com você Mas no grupo deles Ou você obedece a ele Ou ele te ferra Falei, tá falado Tá? O senhor tem razão, pastor Eles fazem grupos fechados Que são Parte Só se ferra É A questão é O DNA de Caim Nem é mau, nem é bom Agora tem uma parte mau E tem uma parte boa Agora que é produtiva É Eles vão Eles pegam Né? É Dessa forma, pastor É A questão É Que eu não quero falar Sobre grupos Mas que eles formam Grupo Formam Grupos fortes Eu sou brava Dominador Eu sabia que ela ia dizer isso Eu sabia Silvia Regina Salles É Talvez a gente tenha que usar Os dois DNA Pra sobreviver neste mundo, tá? Se você for zelézinha assim Lá, lá, lá Eu sou legal Eu sou manchinha Sou coitadinha Você não consegue nada na vida Tá entendendo? Aí chega um Vai te lascar Do que lá 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 E consegue Aí você diz Deus foi com aquela brava E não foi com a mansa Não tem nada a ver É questão de DNA Chama-se DNA Velho Hoje aí nunca tinha ouvido falar nítio Então ouva Ouva Ouva, menina Tô fazendo meu irmão pisar nos ovos comigo E disse lá A mulher do salão Que me chamou De ingênua Vá se lascar Não, foi Nem assim não, tá? Tem que entender esses grupos Ver que eles colocaram marcas Em todas as cidades que são fundadas Geralmente nas praças centrais Farol Você tá por dentro, né Farol? Grupos geram marcas Vamos conversar isso amanhã? Bora? Amanhã estarei ao vivo Às três horas da tarde Veja aí O mundo é de Caim Joilson de Assis O mundo de Caim É um estudo feito Sobre esse assunto E você vai ver que tá a Bíblia Tá no DNA das pessoas O passado não passa Ele se interioriza Caim continua matando Abel E Abel Pra sobreviver A raça de Abel Tem que ter algum acordo com Caim E Isso não tem nada a ver com salvação Já que Enoque foi pro céu E Enoque era caninita Canita Né? Então Não tem nada a ver com a salvação A pessoa pode ser um Um pobre coitado Não pagar nem as contas E ir para o céu E o cara pode ser rico E ir para o céu O cara pode ser brabo E ir para o céu E o cara pode ser monstro E ir para o inferno Então não tem nada a ver com a salvação Isso quer dizer com a própria vida A própria existência da pessoa Né? Tem gente que vai lá e faz Bota aquilo ali Ajeita rapaz Bora E a coisa acontece E tem gente que é E nada acontece Né? Como assim fazer acordo com Caim? Bem, você vive num mundo Que você tem que obedecer a ele Né? Você consegue viver num mundo Sem obedecer a ele? Você tem que fazer acordos Tá? Hã? Por isso que a Bíblia diz Não seja justo demais Porque se você for justo demais Você se destrói a si mesmo Ok? Ok? Então Veja aí Mundo de Caim Joilson de Assis É um estudo sobre A questão do domínio mundial E do DNA Eles não dominam por fora Eles dominam por dentro É no inconsciente, tá? Disse para que ela Não vamos misturar negócio com religião Disse para ela Não vamos misturar negócio com religião É impossível misturar Impossível A religião, negócio, vida Vida financeira Vida emocional Tá tudo misturado, gente Ah, se fosse fácil era assim Religião é uma coisa Negócio é outra Tá tudo misturado Né? Abel teve filhos? Eu acredito que sim, tá? E quando Caim matou Abel Já teria aí uns 500 anos Né? É, eles não mataram assim Era um bebê de 2 anos E Caim de 5 anos Quando eles mataram Já eram homenfeitos Existiam cidades E até reis Eles participavam de uma De uma raça sacerdotal Que é exatamente Esse grupo quer fazer hoje em dia E tudo indica que vai fazer É assim Os dominantes Os políticos São apenas É É É É Fantoches Existiria uma raça sacerdotal Que dominaria todos eles Eles seriam gerentes Os políticos seriam gerentes Dessa raça sacerdotal E o poder Seria mais do que o poder Seria uma re-ré Re-ré Ligião Então a religião do poder Entendeu? Então Quando Caim, Abel, Sete Adão e Eva Que ainda estavam vivos Eles faziam parte assim Como é na Inglaterra? Como é na Inglaterra? Existe o primeiro ministro Que é o político Mas existe a rainha Que não é política Existe a família real Que não é política Eles são da realeza Na verdade O primeiro ministro É apenas Empregado Bem É o que eu penso assim Pode ser que eu tenha enganado É o empregado Da realeza Se o primeiro ministro Pisar na bola A rainha tira o primeiro ministro Entendeu? Então A política seria O rei Nod Sogro Rei Nod Sogro de Caim Seria apenas Um primeiro ministro E Caim Seria de uma família real E Geneticamente Dominadora Né? Essa política Era filhos de Eva e Adão Esses políticos Eram filhos de Eva e Adão Sim Todos nós somos De Eva e Adão Tem um grupo Acima dos políticos Presidentes de países São apenas Os gerentes Desses negócios Exato farol de leitura Isso já houve Isso já houve Tá? É como se Eles pensassem assim Esses caras São apenas Dominadores Nós é que somos Os dominadores Deles Eles são entregados Nossos Então Entendeu? Não dá pra separar Muito não Mesmo a pessoa Que não gosta De religião Ele tem que saber Que existe um mundo Espiritual Então Tudo indica Que nós voltaremos Ao passado O passado era assim Adão Eva Sete Cainha Abel E os gerentes Quem eram os gerentes Eram os reis Isso também aconteceu Com o Enoque Enoque era um dominador De 350 reis Então o Enoque Era como se fosse Um iluminatão É Ele seria um dominador mundial Por que as pessoas Não falam isso? Sim Né? Então Esses Esses Cabeças Eles manobram Eles manobram a massa E eles tiram o rei Eles botam o rei Isso há muito tempo Tá? É A Bíblia diz Eu gostei Valéria Valéria A verdade Pastor Realmente O senhor disse Que os filhos Das trevas São mais ágios Do que o da luz Eita Que eu tinha esquecido Eita Que eu tinha esquecido Disso Menina Mas menina Do céu De Jesus E de Ave Maria Mas tu aceitou Nas moscas Nas moscas Por que a Bíblia diz Que os filhos das trevas São mais sábios Do que a luz Ser filho da luz É ser burro Por que os filhos das trevas São mais filhos Porque eles tem Um DNA mais velho Né? Cainha era esperto demais Sim E até hoje ainda é Ok? Isso dá Isso dá uma Discução tão grande E está tudo na Bíblia Gostei Obrigado aí Viu Pelo versículo Os filhos das trevas São mais sábios Do que os filhos da luz Por que? Por que? Porque eles tem Um DNA mais velho Será que os judeus Têm parte positiva De Cainha? Sim Os judeus Têm parte positiva De Cainha É claro que os judeus Não iam ficar fora Tu acha que Salomão Ia casar com tanta mulher Era o que? Era um sedento De sexo? Ou ele estava Atrás de algum tipo De poder? E se esse poder Fosse DNA Por que Faraó tomou A mulher De Abraão? Só porque Ela era bonita? Ou teria Algum poder De DNA Que ele identificou? Hã? Gente do céu Isso existe Há muito tempo Porque eles Atacam Na legalidade Sim, eles atacam Na legalidade Eles pegam O cara que mais usa A legalidade Chama-se demônio E depois Os filhos de Cainha Os filhos de Cainha Procura Quando eles acham Ele lasca você É Então Eles agem muito Na legalidade Seriam os reptilianos? Por que? Que sinal é esse Que Cainha tem? A religião é pior Do que droga No mundo Não devia existir Não A religião São grupos A religião Tem que existir Senão Nós se desfaz É A turma Comia nós Né Tem que existir Grupo sim O grupo serve Para proteção Agora se você Não gosta de um grupo Vai para outro E tem gente Que consegue Entrar nos grupos E sair Entendeu? É curto e grosso Paz e luz Pastor Joio Boa noite Boa noite Maria da Conceição Michelle Silva Um cheiro Deus abençoe você Seu lindo filho Seu marido Eles atacam Na legalidade Sim Eles atacam Na legalidade Como ninguém é santo Acaba escorregando É engraçado Que os filhos de Caim Têm um rabo Deixo da mãe E eles acusam O rabinho bem pequenininho Que se alguém tiver Um rabinho Deixo da mãe Eles acusam É como se ele Eles É um sujo Falando mal De uma lavada Isso é Você vê assim De cara Assim ó Você vê o cara Com um rabo Deixo da mãe Falando do rabinho Do outro Que é bem pequenininho Entendeu? Pegou ou não pegou? E cola E cola E cola Então Que Deus nos abençoe E temos que aprender a viver Porque esses poderes existem Tá? É Então Era a ambição de Salomão Sim Sula Sula Ferreira A ambição de Salomão Era domínio mundial Você não sabia disso não, né? Tem até um livro De Salomão Falando sobre domínio mundial Mas Jesus falou Eis um Aqui Que é maior do que Salomão Jesus sabia que ele era maior do que Salomão O diabo chegou pra Jesus Querendo fazer acordo com Jesus Aí Jesus falou Eu não sou Salomão não, viu? Jesus falou Na linguagem Antiga Nordeste Eu não sou Salomão não, viu? Viu? Viu, bichinho? Eu sou maior do que Salomão Viu? Ele falou assim Desse jeito Se não fosse a igreja católica Nós estávamos ferrados Na mão Exato Stephanie Silva É exato, exato, exato A igreja católica Tem a parte positiva E a parte negativa Mas a igreja católica Foi fenomenal Os crentes não gostam Bem, eu não estou querendo A igreja católica Cometeu muitos erros Mas cometeu muitos acertos É fácil hoje um pastor rebolar Rebola, rebola, rebola Rebola Porque a igreja católica Ela estabeleceu um reino Cristão Reino esse Que os evangélicos Não conseguiram Né? E teve que morrer Muita gente, tá? Porque existem outros grupos Querendo domínio A igreja católica Através dos templários Parabéns Eu tiro meu chapéu Os templários Os templários, né? Porque se ela não tivesse entrado Nós estávamos tudo ferrado Aí o pastor rebolador Vai rebolar agora Quando não tem igreja católica Vai rebolar lá Ei, janela 10 para 40 Vai rebolar lá, pastor? Pastor rebolador Rebola, rebola Diz que todo mundo vai para o inferno Vai, vai, vai lá, vai Vai! Tu vai nada Porque tu não é burro Religião está misturado Sim, quando é Desonesta, espiritual Manda quem pode Obedece quem tem juízo Sim O diabo é legalista Super R com o diabo Tanto assim que ele É Por isso que Por isso que Davi falou Cai eu na mão de Deus E não na mão do homem Porque o homem não tem perdão Todo respeito aos católicos Tem grandes segredos E conhecimento A igreja católica tem grandes segredos E grandes conhecimentos Né? E parece que os filhos de Caim Querem derrubar Se a igreja católica cair O cristianismo vai levar Uma lapada muito grande Tá? Mas não cai não Porque grande é Deus Deus Ele não é católico Nem é evangélico Nem é judeu Mas ele ajuda O católico Ajuda o judeu Ajuda o crente Porque é uma religião Que busca ele Todo respeito aos católicos Tem grandes segredos E conhecimento Tem muitos Muitos mesmo E a igreja católica Tem um principado Principado romano Queira ou não Alguns príncipes romanos Deram origem à igreja católica A igreja católica Tem a cara de Roma O cheiro de Roma A cor de Roma Você já entrou na casa de um bispo? Eu já entrei Eu vou muito em casa de bispo De igreja Tem cheiro de Roma Né? É A religião É uma política Tá? A religião É uma política dos anjos A igreja católica Implantou o cristianismo no mundo Muitos monges jesuítas Deram a vida Para pregar o evangelho Exato, Paulo Rodrigues Nós temos que reconhecer isso Tá? Todo mundo tem defeito e qualidade A turma só fala dos defeitos Como se não tivesse Tá? A igreja católica Matou muita gente Os crentes também mataram Os judeus também mataram Né? Deus é universal Deus é para todos Deus abençoa todos Todos que buscar ele Seja católico Evangelho Cada um tem sua Sua área Mas esses partidos É importante É como uma família Nós aqui na Terra Precisamos de família Imagina Se todo mundo namorasse seu marido Se todo mundo namorasse sua mulher Que doidíssimo ia ser? Tá entendendo? Então tem que ter um partido E parece que eles são partidários E dão certo Os líderes já estão assustados Essa madrugada pode me ajudar Eu tive um sonho Ah, eu tive um sonho Os líderes já estão ganhando É É Essa questão muito interessante Veja aí Caim O mundo é de Caim Tá? Dá uma olhadinha E aí E aí